Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aí, é um vídeo diferente. É um X5 aí com meus amigos, com a Val, o Grilo, o Adbrock e o Gangão. Eu quero pedir pra vocês aí, depois que assistiu o vídeo aí, colar lá no canal deles. Vai tá aí na descrição. O canal deles é muito bom. Vai ter muito disso que vocês vão ver no vídeo aí, demorou? Bom, demais é só isso. E vou deixar aí uma briga de cego aí pra vocês. Joguei três partidas com eles só. E eu não podia falar, galera, porque meu filho tava dormindo. Então eu tive que ficar digitando. Ficou até engraçado aí. Espero que vocês gostem do vídeo aí, tá bom? Se gostar aí, deixa o seu gostei aí. Compartilha comigo pra ajudar o fantasma. E fiquem com o vídeo, galera. Fui. Ai, olha a treta! Ele tá na garagem, ele tá na garagem. Vem dentro, vem dentro. Ô, me matou aqui, senhor. Caralho, mano. Ele pega na porra. É a frela. Tô com vontade de matar ele. Fá no soco! Cara... Que que a gente tem? Porra, mano. Esses caras são bastante demônios. Só pode, mano. Briga de cego da mulher, senhor. Você já sabe. Vou falar no lobby. Eu xingo mesmo. Eu preciso desestressar. Eu falo assim, olá. Vai lavar uma louça. Vai isso, vai aquilo. Vai com a mãe. Vai com você. Vai com você, faz a... Fala, Jesus. Eu tô falando sério. Adblock, você tá bêbado? Às vezes... O Grilo enjoou a mente. Adblock, se beber, não dirije. Adblock. Mas eu já te falei isso. Caralho, é bom. Não explodir, não. Ele vai parar lá embaixo. Eu não entendi, ó. Ele quebrou um lado e que depois quebrou o outro. Agora sai do carro, gente. Sai porque agora tá... Não, só confiei. Nem saí. Vem, vem. Vem, vem. Aparece de invisível. É muito legal. É lá no último andar, tá? Pega essa granada aí. Pega essa granada aí. Pega essa granada aí. Eu vou dar um tirão de dois no fantasma. Passar aqui nessa porta. Não vai nada. Pode vir, fantasma. É aqui no último andar. Você vai gostar da ideia. Eu acho que você vai se amarrar na ideia. Vou pular aqui de cima. Dá pra pular aqui, Di? Não dá, não. Ah, beleza. Você quer o que, grilo? Fly, olha lá. Que isso? Não, eu tenho três aqui. Atirei no fantasma, agora, vai. Agora, agora, agora. Vem aqui, fantasma. Vem aqui. Vem aqui, fantasma. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem, fantasma. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Entra aqui, ó. Vai. Vem reto. Aí, agora, você pode atirar aqui, ó. A gente nem passa, ó. Quer granada também. Esse é um quartinho que não terminaram. É um quartinho que não terminaram. Aí, viu? É, pra você matar, você tem que sair daqui, ó. Pra matar, você tem que sair daí. Não dá pra pular lá embaixo. Não dá pra fazer nada, ó. O bom daqui, fantasma. Quando o cara te rusha, você sai pela portinha aqui, ó. Isso é da tiro de 12 e volta. É. Matei dois hoje, assim. Guarda bem esse prédio, tá vendo, ó. Os caras não entenderam o que foi nada. Então, pinta o jogo. Ah, adoro. É legal, né? Agora, saiu do quartinho. Aí, já era. Tá desprotegido. Aqui é o quartinho dos noobs, tá, fantasma? O quartinho da maior aragão, de novo. Os noobs adoram ficar aqui. Eu. E fica preso mesmo. Gostou, né? O que é isso? É um outro. Isso é pra mim? Se quiser. Carro, carro, carro. Tô soltando a R, hein? Ah, meu Deus, eu fiquei preso no quartinho. Sentei a borracha neles. Aonde? Onde eles estão? Ali, por aí. Deixa eu me organizar aqui. Ataca essa flecha aqui, ó. Aqui por cima, Grilo. Ah, não. Eles vão subir no prédio mais alto. Cersei. Eu queria que eles viessem aqui, pra gente entrar lá no quartinho vizinho. Desceram, droparam, droparam. Fantasma, eles ficaram assim. Isso é fantasma mesmo? Tem certeza, Val? É, eu falei com ele pela outra conta. Ele me avisou. Aonde eles estão? Estão lá atrás. Grilo. Você taca pra explosiva? Oi, você. Taca aqui, ó. Em sentido SE aqui, ó. SE aqui, ó. Ó, os caras lá. Os caras viram pra nós, ó. A cabeça, a cabeça. Um fantasma gostou do quartinho. Eu vou lá também. Você fica aqui, os caras não conseguem. Aí você fica paradão aqui, ó. Tá, tchau pra eles, né? Caindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que delícia, cara. Ai, traz um suquinho. Isso pode tirar da lá. Um suquinho, cara. Traz um suquinho, vai. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia. Pera aí, galera. Agora, agora. Espera aí, agora. Espera aí, gente. Tem cara que vem pra fora. Espera aí. Tem cara mais perto. Sai daí, Grilo. Sai daí, Grilo. Entra no quartinho. Entra no quartinho. Entra no quartinho. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui. Tá no quartinho, Grilo. Entra no quartinho. No quartinho. Nem granada pega. Vem, eu me matava. Agora eu tô jogando pra caramba. Tanto que ninguém me acerta. É, o cara me atirando. Caralho, Blanche. O que é ele? O que é ele? O que é ele? Correndo que nem eu sou. Cala lá. Ele vai dizer que eu sou hack. O cara tá muito morto. Ele vai dizer que eu sou hack. Olha lá, olha lá. Beleza. Eu sou a isca. Vocês vão matar geral, olha lá. Tá vindo um monte de cara, ó. Ó, granada. O cara tá dando tanto tiro, gente. Tá muito engraçado. Ele não consegue me matar. Ele já deu tanto tiro. Que loucura, né? Mataram ele, gente? Eu tô sem munição, quase. Não, eu não matei. Gente... É, eu não queria me tacar a bomba. Fala nisso, tem teto aqui. Ó, fica um pouquinho pra trás, ó. Fica um pouquinho pra trás, que você pode dar print nesse lugar aí. Aqui tá bom? É, daqui a pouco eles sempre vão mais vindo. Espeço que você tá de hack. Quem tá jogando bomba? Eu. Alguém tá passando de munição de AR? Fizano? Fizano? Bastante. Eu tenho. Tem quantos? Ó, agora eu saí de lá. Eu tenho 343. O cara não deve ter entendido, deve ter me reportado. Deve ter feito alguma coisa. Pega aí. Valeu. Os caras tão sem capacete lá, porque a gente... Você sabe? Até que o Proto tá comendo bem ali. Gente, a safe... Ela tá indo mais agora pro E, né? Não, nós tá safe. Por enquanto, mas depois eu acho que a gente vai sair. Tomara que feche aqui. Vai ser legal o carro que tem. Esses caras tão sem capacete faz dois... Esses caras tão muito brincados. Ele nem bota mais a cara que são. O que será que o cara pensou? Ele deve ter achado realmente que eu sou hacker, né? Que eu fiquei rindo aqui. Olha, ele tá pensando que eu tô tirando assim, ó. A bala não tá pegando. Ai, caramba. Foi mal, fantasma. Matou o fantasma. Não, eu tava atirando lá no prédio da frente. O fantasma pulou por cima. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Tem um bastante. Peguei. Relaxa, gato. Relaxa, gato. Ai, Rizei. Assim eu fico sem medo. Agora, se a gente... O Gagão é muito bonitinho, tá? Esse safado, moreno. Uau. Bonito e sensual. Olha o Gagão. Ele pode. Ele falou assim, ele pode. Viu, Gagão? Meu pó, é... Didi é branquinho, o Gagão é moreninho. Pedatão. Tem pra todos os gostos. Eu sou um chocolate sensual, gente. Eu sou um chocolate sensual. Isso aí. Bora, vocês? Não, agora é, vem. O fantasma, levanta desse chão. Você tá querendo ficar sozinho com o Gagão aí. Gente, já tem 12 caras, isso. Acho que o fantasma se empolgou. Que isso, Grilio? Eu tô... Vamos, vamos, vamos. Entra, entra, entra. Não, não, não. Mas o legal é que eu fui atrás do... Entra, entra, Grilio. O fantasma também. Era que eu tô pegando o bagulho. Ah, meu Deus. Você matou o cara aí? Pesada. Quem tá... Eu tô matando dois. Eu fiquei ali. Uma fantasma, uma aqui embaixo, e o outro lá na frente. Quatro equipe, onze cara. Gente, o que vocês estão fazendo? Tá tudo parado pra cá. Pegando município de AR. Ah, eu tô de boa na lagoa, porque, tipo, esse carro aqui tá sem gasolina, né? Vocês sabem disso, né? Mas eu tenho gasolina. Conseguiu, Gild? Não tinha, já. Preciso de bala de 12. Entra aí. Eu tenho... Eu tenho 20. A gente pra 6. Vamos lá, vamos embora, Zé Cueca. Vamos lá, Zé Cueca. Você quer quantos, Grilio? Zé Cueca, por favor. Eu tô deixado. Eu tenho bastante, Grilio. Eu tenho bastante pra te dar, Grilio. Hum, eu tô só se sentindo no pau. Agora você vai ver com quantos pãos você faz uma salsicha. Eu tenho trabalho dentro da chuva. Ah, não dá. Não dá, não dá. Pô, assumiu o volante aí, assumiu o volante aí. Que isso, Gild? Assume o volante do carro, vai. Olha o outro ali na frente. Pega o outro aqui, pega o outro aqui. Se os caras não saem a cidade de carro, não, gente. Porque tem chave, pega o outro aí. Tem chave, Val? Isso, vambora, vambora. Pô, mas que droga é essa? Pra mim o carro tá andando sozinho, mano. Não, ele já tinha chave dentro. Sangue de Jesus. Esse carro aqui tá sem gasolina. Volta aqui e me pega. Não, gasta toda ela, então. Eu tenho. Ai, meu Deus. Vem, Val. Vamos naquele. Cara, não, Di, para esse carro, para esse carro. Parei. Deixa eu tirar uma print disso, é um fantasma dirigindo, mano. Não tem, assim, não tem ninguém dirigindo o carro, mano. Eu vou tirar uma print e vou enviar pra você. Sangue de Jesus. Vai, dirige, fantasma, dirige. Bora. Que loucura. Caralho, sangue de Jesus. Coisas que eu não tô, o fantasma. Eu me benzi já, até. Pô, é ditaria. Eu até me benzi. Eita. Eita, os caras ali, ó. Falei, desce, desculpa. De carro, você não está. De carro, você não, velho. Vem, o capete. Mancou meu capacete. Já coloquei de novo. Ué. Vamos embora, Paulo. Bora, gente. Eu preciso passar um meds. Aí, tipo, é só um meds. Vamos lá, ó. Fica aí nessa pedra aí. Fica aí nessa pedra aí, vai. O carro tá na merda. É. O carro tá na merda. Boa, Grilo. Por que mais pra cima, Grilo? Tá longe, tá muito longe, gente. Acertei. Pra flecha tá longe, Grilo. Guarda. Agora foi. É assim que se faz um rambo. Fantasma, o cara aqui na pedra aqui, na minha frente, ó. Tá vendo? Tá me enruchando. Claro que ele ia tá me enruchando, né? Olha assim. De boa, cadê? Tá faltando um. É o fantasma. Onde é que o fantasma ficou? Tá ali. Ele foi lá embaixo. Sei lá. Tá aqui. Eita, eu subi ali. Cadê o carro? Alguém tem gasolina, gente? Pode ficar o fantasma. Aí, peraí, peraí. Senão eu vou morrer aqui de uma pena. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá pegar ele. É o fantasma. O grilo tá longe, hein, grilo. O grilo ficou longe. Agora o grilo que ficou lá. Oxe, grilo. Você ficou aí pra quê? Bota esse carro que você gosta, senão eles vão destruir o carro. É, é, gente. Que cara tá me enruchando em mim. Eu sei. Por que que você ficou aí? Porque eu fui ajudar o fantasma. Mas... Ah, ele vai ter que se esconder. Ah, ali, eu atirei em vocês, eu atirei em vocês. Nossa, aquele cara tá muito na merda, mano. Meu de Deus. Nossa. Mata uma bala. Vou botar a cara, não. Mas aí, Eddie. Ah, ele não tá me enruchando. Tá, agora ele vai querer me enruchar. Vou ver se esse carro consegue chegar aí. Pode sair ele aí, fantasmão. Tomou duas minhas. Tomou duas minhas. Tá muito errado. Tomou carro, pode ter muito na merda. Já foi. Boa. Preciso de gasolina. Era só esse? Só o outro eu já to matei. O outro já te matou. Você me mandou só um de AK, gente. Vai ficar só com a face, olha, com a safe, pra não... A gente ficar nos confiados. A safe é nossa, a safe é nossa. Ah, esse carro aqui vocês já conseguiram outro carro, vou te dizer, hein. Olha, se vocês continuarem me atropelando, eu juro que eu mato. Já é? Uma fita? Fita? Você quer fita ou o quê? Eu já peguei, eu já peguei. Tem alguma fita pra mim? Ô, grilo. Você tá bugado. Tem três fitas aí, ó. Olha aqui mais uma coisa aqui, ó. Aqui, ó, o grilo. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Que eu vou dropar. Peguei uma fita, tudo bem? Nossa, peguei sem um com fitas. Eu tava com oito, eu dropei um bocado aí. Nossa, não, toma aí. Não, eu ainda tô com um, deixa eu ver. Grilo, você tá bugado. Vixe, eu tô com quatro fitas ainda. A gente chamou cinco contra três. Grilo, fica perto da gente, você tá bugado. O grilo tá bugado. Tô vendo eles, tô vendo eles. Tão em NE. Eles tiraram de sniper, eles tão de sniper. É eu? Quem tá me atirando? Não, eu tô atirando por cima. Alguém tem bala de doze aí? Eu tenho. Ó, alguém ajuda o fantasma lá. Alguém pode me dizer como vocês estão vendo o grilo? Vendo o grilo? O grilo tá com o pescoço junto da arma. Agora normalizou. É, tava bugado. Eles tão vindo aí pelas florestas, pela floresta eles tão vindo. Tão, meu amiguinho. Eu tô em norte, pra mim é norte, pra você deve ser NE, por aí. Pô, vamos subir nessa montanha aqui então. Eles tão ali, eles tão ali em cima. É, o safe é dele, gente. A gente vai ter que ir pra lá. Peguei o fantasma ali, vem o fantasma. Pau, peguei eles aí, cês tem carro? Não, o carro tá lá atrás, Diego. Vem carroça. Vem grilo, vem grilo, rápido. É sniper, a gente não pode ficar no tempo parado. Vem, 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 vem. O fantasma pediu pra ir todo mundo. Pela montanha. Aqui, ó. Esse carro não tem mais gasolina não, só pra avisar. É, e tem um carro lá embaixo, eu não sei como é que ele dá. Ah, vamos chegar acima da montanha, dropar onde tá de gasolina daí não. Só três cai, hein. Uau, o fantasma soltou aqui. Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta. Lembra muito, os caras tão de sniper. Dropi aqui. Vamos por aí, o fantasma vai por aqui. Eles vão ter que olhar um por nós, eles tão aqui. Olha lá, olha lá. Juntos na sua frente, patada. Estou na frente dele, por favor. Nossa, eu fuzilei um ali, bem fuzilado. Já foi um. Aê, win. Boa, GG, moleque. Com a fantasma, a gente faz uma win muito da hora, gente. Caralho. Eu ranquei capacete com o leite, batei o cara na 12, depois, depois, boi, depois. Eu, eu nem mentiro, né? Só fiquei tomando conta de vocês, e está tudo bem. Faz a dancinha, Didi, vai. Aê, saê, Didi. Saê, tchan, tchan, tchan. Aê, Didi. Aê, o bocote. Aê, o fantasma morreu com a sedução lá de bote. Aê, o fantasma é seduzido pelo Adi. Eu olhei pro chão, hein? Vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Com essa feliz wins, eu vou nessa, gente. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quero aproveitar aqui pra divulgar pra vocês aqui a página do Edson, a página TK Skins. Pra quem não sabe, aí o Edson compra skins e vende também. Ele paga na hora, transferência bancária na hora. Se você precisar vender a sua skin aí, quiser comprar algum equipamento pro seu computador, TK Skins. Quero pedir pra vocês aqui, curtir aqui a página dele, vou deixar aí na descrição. E não se esquece aí, galera, também de conhecer o canal da galera que participou do vídeo, tá bom? Então, demais é isso. Muito obrigado aí a todos que assistiram. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.